Tem 12 processos, 48.537.98, 2014, 41. Resultado da audiência pública 71 de 2014, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais, a metodologia de cálculo da depreciação para subsidiar os estudos de definição do valor de indenização das usinas geradoras de energia elétrica nos termos da lei 2783 de 2013. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 25 de 10 de 12, então, a SRE apresentou a contribuição para definir o valor de indenização das usinas hidrelétricas ainda não totalmente abortizadas ou depreciadas, elegíveis à antecipação da prorrogação das concessões no termo da medida provisória 579 convertida em lei 2783 do decreto 7805, em seu artigo 9. A referida contribuição limitou-se à estimativa de apreciação acumulada por usina, pois os estudos de visualização do VNR dos empreendimentos de geração seriam realizados pela EPE, conforme o decreto 7805. E a lei 12783 tratou das condições para a prorrogação das concessões de geração e estabeleceu ainda que as concessões não prorrogadas fossem licitadas em seu artigo 8º e delegou o poder concedente à faculdade de participar, antecipar os efeitos das prorrogações em até 60 meses do termo contratual ou doado e outorga. Também fixou o critério gerado para o cálculo de indenização com base no VNR e na parcela dos investimentos ainda não amortizado ou depreciado e fixou o critério gerado para a incorporação das indenizações das tarifas geradoras. E o decreto 7805, que regulamentou as condições de prorrogação das concessões, determinou o uso do VNR para o cálculo das indenizações e da depreciação e amortizações acumuladas fosse calculado a partir da data de entrada e operação das instalações até 31 de 12 de 2012, em conformidade com os critérios do Manual de Contabilidade. E, por sua vez, o artigo 10º, determinou a EPE realizar o estudo para a definição do VNR dos empreendimentos de geração. Esse mesmo decreto regulamentou as condições para a indenização dos investimentos dos empreendimentos de geração, exceto aqueles referentes ao projeto base realizado até 31 de 12 de 2012, vinculado a bem reversível, não amortizado e não depreciado. E a resolução normativa 5.9.6 estabeleceu o critério e procedimento para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bem reversíveis, ainda não amortizado ou não depreciado e usina hidrelétrica que trata o decreto 7.805. É importante destacar que a resolução normativa 5.9.6 estabelece que as regras são válidas não só para as concessões prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783, mas também para as demais, ou seja, para as licitadas no termo da portaria nº 2.8.1 de 2015. Em 2 de 2014, a S.E. representou a metodologia para o cálculo de apreciação acumulada para os estudos para uso em estudo de definição dos valores de indenização das usinas termoelétricas. Em 2 de 2014, o processo veio à meia-relatoria. Em 6 de 2014, a S.E. representou o propósito de metodologia para o cálculo de apreciação acumulada para o uso em estudo de definição dos valores de indenização das usinas geradoras, mediante a expansão da técnica já aplicada no projeto básico das usinas hidrelétricas para todos os investimentos realizados ao longo da concessão, abarcando ainda as usinas termoelétricas. Em 16 de 2012 e 2014, o ex-colegiado decidiu por instalar a P.71-14 para obter informações visando aprimorar a metodologia de cálculo da depreciação com o subsídio aos estudos de definição do valor da indenização das usinas geradoras, conforme o propósito da técnica 378. Em 24 de maio de 2016, a S.E. apresentou a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. Em 26 de julho, a matéria veio à deliberação do colegiado, na ocasião em que o representante de Furnas, em sua sustentação oral, arguiu a questão da depreciação do terreno, o que ensejou a retirada do processo de pauta revelatória. A Procuradoria já se manifestou. Então, conforme já relatado, a Lei nº 12.783 tratou da prorrogação das concessões de geração de energia elétrica e, de forma genérica, também tratou das concessões que não aceitassem as condições de prorrogação e, portanto, deveriam ser licitadas. Nos dois casos, a lei previu a indenização dos valores de investimento vinculado a bem-reversível não totalmente amortizado nem depreciado. E, para o cargo da indenização desses investimentos, a lei definiu o método de VNR, conforme o critério estabelecido pelo Poder Concedente. E os referidos critérios foram fixados nos Decretos 7.805 e 7.850. O primeiro define que a indenização será obtida a partir das informações do projeto básico da usina e mediante banco de preço da EPE. E o segundo complementa o primeiro ao definir que as informações dos demais bens não depreciado ou amortizado deveriam ser submetidas a NEO para o cálculo do valor de indenização. E, com o objetivo de calcular o valor de indenizações decorrendo dos investimentos de projeto básico, a SRE estimou a depreciação acumulada de todas as usinas, cujas concessões poderiam ser prorrogadas e publicou o resultado obtido nas notas técnicas 388 de 2012 e 30 de 2014, os quais serviram de insumo para a EPE realizar os estudos da definição do VNR e dos empreendimentos de geração hidrelétrica. E, nesse contexto, faz necessário avaliar a metodologia proposta de cálculo de depreciação acumulada no que se refere aos investimentos posteriores ao projeto básico para substituir os estudos da definição do valor de indenização das concessões prorrogadas e licitadas. Quanto à metodologia do cálculo de depreciação das usinas, no que se diz respeito aos projetos básicos, a SRE apresentou metodologia baseada no seguinte premisso. Primeiro, a consideração da entrada em operação de cada unidade geradora, aplicação de taxa de depreciação histórica, ou agrupamento dos bens em 11 classes, pelo tipo de unidade de cadastro da TUC. E, conforme a nota técnica 388, lá de 2012, a SRE e o método de cálculo adotado consistem em considerar apenas o investimento inicial, incluindo todas as unidades geradoras no projeto básico. Quanto ao tempo de operação das usinas geradoras, considera-se como data de entrada em operação da usina a data de entrada em operação da unidade geradora mais antiga da usina. Por outro lado, à medida em que se entra em operação uma unidade geradora específica, os investimentos deverão ser alocados apenas para essa unidade. Portanto, a depreciação desse investimento deve ser calculada a partir da data da respectiva entrada em operação. O passo seguinte consistiu no levantamento das taxas de depreciação histórica para os agrupamentos dos custos considerados. E a referida na nota técnica destaca que, a partir de 1999, a depreciação passou a ser feita por TUC, diante da inviabilidade de se definir o VNR por TUC e de cada usina, os mesmos foram agrupados em 11 classes de custos, conforme a funcionalidade do equipamento. E essas premissas foram levadas à AP 71-14 como proposta para o tratamento da depreciação dos bens mobilizados após o projeto básico. Excetuado os ativos decorrentes das etapas do projeto básico, é razoável esperar que os bens mobilizados ao longo da concessão tenham caráter específico, ou seja, devem ser constituídos determinados equipamentos, sistemas ou obras localizadas, adicionados por substituição na manutenção para fim de melhoria operacional. Portanto, o enquadramento desses bens em classe pré-definidas, conforme proposto inicialmente na nota técnica 378, exigiria o estabelecimento de diversas classes. Diante dessas características de investimentos, pós-projeto básico, a SRM entende ser teoricamente mais preciso o enquadramento na lista de TUC, de bens específicos e mobilizados ao longo da concessão. Por exemplo, transformadores de sistema de proteção possuem TUC e taxa de prestação distinta, apesar de não pertencer à mesma classe, à classe de subestação. Segundo a SRM, nesse caso, havendo a informação suficiente para tanto, é desejável tratar distintamente o investimento realizado em cada um desses itens. Não havendo o cálculo, pode ser realizado por classe. Destaca, no entanto, que as demais premissas de consideração de dados de mobilização e das taxas históricas devem ser mantidas para esse conjunto de ativos. Quanto à análise da contribuição da AP, em suas contribuições, os agentes solicitaram a memória de cálculo dos valores ponderados da taxa de apreciação de cada classe de TUC, cuja metodologia foi descrita na nota técnica 388. E, de acordo com a referida nota técnica, para cada classe de agrupamento dos TUC, será considerada uma taxa de apreciação variável no tempo, de acordo com a vigência dos diferentes regulamentos. Uma vez que as classes 6, 7 e 10 são compostas por muitos TUCs de diferente taxa de apreciação, a taxa única para a classe foi definida pela média ponderada da participação relativa típica de as principais unidades de cadastro. Portanto, a taxa de apreciação de cada classe são valores regulatórios a serem aplicados no cálculo da apreciação acumulada e, assim, não tem a pretensão de corresponder exatamente às taxas de apreciação de cada empreendimento. O agrupamento das taxas de apreciação de TUCs em classe tem por finalidade a apresentação da média do empreendimento de geração. Logo, deve-se esperar um resultado apresentado na nota 388 seja distinto ao comparado em qualquer caso específico. A CRM entende não ser, teoricamente, a alternativa mais precisa à aplicação da mesma metodologia para os bens vestidos após o projeto básico. Expressa ainda que havendo informações suficientes é melhor considerar a taxa de apreciação de cada TUC respeitando, contudo, a sua avaliação ao longo do tempo. Isso é bastante interessante. Se você tiver realmente o dado preciso é melhor você usá-lo do que estar agrupado. Quanto a necessidade de aprofundar o método de avaliação dos ativos reversíveis bem como o cálculo da amortização do capital aplicado nesse ativo três agentes que são a BRAG, a CEMIG e a CESP a COPEL aliás, isso três agentes destacaram a necessidade de aprofundar os estudos para tratar do tema da AP em sua contribuição e relatar o desenvolvimento de estudos no âmbito de um projeto de P&D. A BRAG solicitou a oportunidade de apresentar os estudos parciais desse estudo o que ocorreu no dia 31 de julho de 2015 mediante exposição do tema de desenvolvimento e metodologia de revisão tarifária para usinas geradoras sob o regime de cotas. E na ocasião foram apresentados os resultados obtidos para os seguintes itens discutidos na AP. Primeiro, o agrupamento de custos e das TUCs, a defasagem entre a depreciação e amortização do período pré-98 e a depreciação do terreno das usinas. Quanto ao agrupamento dos custos e TUCs, o estudo indicou que a metodologia da SRE provocou um aumento de depreciação real das usinas em decorrente da data de aplicação escolhida e da ponderação das taxas no cálculo de depreciação média das classes. Foi esclarecido que a SRE conzerou as datas de entrada em operação das unidades geradoras, pois são essas que delimitam o início da depreciação dos bens. Diante das premissas, não considerado nos cálculos apresentados pelos pesquisadores em seus estudos, é esperado que não haja uma geração em relação à taxa de depreciação diferente da taxa de amortização, o estudo apontou que antes de julho de 1998 a inflação real era maior que a correção monetária que atualizava os ativos do balanço e as defasagens teriam provocado diferença no valor dos ativos. Em contraposição, ainda que comprovada a defasagem, o procedimento de atualização dos ativos seguiu a legislação vigente à época e que sem comando legal não seria possível retroagir a análise e alterar os cálculos realizados. Quanto à depreciação de terreno, faço menção ao fato que motivou a retirada de pauta do processo da reunião pública do dia 26 de julho de 16. Naquela ocasião, Furnas destacou que quando da indenização de suas usinas no cálculo feito pela EPE, os terrenos foram agrupados na classe reservatória, barragem e adutora e por consequência as usinas mais antigas não teriam recebido indenização porque os terrenos foram depreciados. Daí a razão para a manifestação de Furnas questionando a depreciação do terreno adotado para fim de indenização. Aproveito para enfatizar que a AP 71 não trata desse tipo de tema, pois aqui não se discute a forma de classificação de terreno adotado para fim de indenização a partir de informações de projeto básico, tal como sancionado pelo poder concedente e aceito pela empresa. Portanto, considero que essa matéria estranha ao presente processo e que não trata do cálculo do valor de indenização. Assim, é importante reafirmar o objetivo da AP é que visa definir taxa de depreciação para os investimentos posteriores ao projeto básico, não havendo conflito com o normativo contábil vigente, pois os terrenos continuam sendo aprofiados como bens não depreciáveis, uma vez que a norma proposta não impõe nenhuma mudança conceitual nesse sentido. Dessa forma, não há óbvio se a aprovação da metodologia de calco de apreciação acumulada com os detalhes de apreciação regulatória para investimento posterior ao projeto básico. A CEMIG propôs utilizar dados contábeis para o cálculo de taxa de apreciação dos ativos, em contraposição à nota TEC 378 de 14 da SRE, que não utilizou registros contábeis para o cálculo da taxa de apreciação dos ativos das geradoras, entre outros, pelo seguinte motivo. Primeiro, o uso do balancete mensal padronizado foi descartado, pois os BMPs são exigidos por concessão e não por empreendimento, o que impossibilita o seu uso na maioria dos casos das usinas como concessão de serviço público prorrogado ou licitado. Descartado o uso da BMP, uma opção seria buscar informação nos registros contábeis da geradora mediante fiscalização LOCO, em procedimento similar ao cargo da base de remuneração na revisão tarifária das distribuidoras. Todavia, esse processo é de difícil aplicação, pois demanda excessivo o tempo de execução, além de elevado custo para o consumidor. Ademais, no caso da geradora, trata-se de processos mais complexos do que o da distribuidora, pois exige análise de todo o período da concessão em número significativo de empreendimentos. Em síndia, CRM propôs a utilização de taxas de apreciação normativas desde o início da operação das usinas, considerando suas alterações ao longo do tempo, havendo portando fundamento normativo para a aplicação dessas taxas no cálculo da indenização dos investimentos realizados ao longo da concessão. A CESP aponteu em correção na utilização de taxas de apreciação regulatória no período 95-99, quando as taxas de apreciação foram praticadas com a base da portaria de INAI 815-94 e na resolução anel 297. A respeito das contribuições em resposta à consulta à SRM, a SFF esclareceu que a contribuição da CESP é pertinente e tem respaldo legal, uma vez que a portaria 815-94 determinou que as concessionárias que atualizassem e mantivessem organizado o cadastro de propriedade em função dos serviços concedidos produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1995. Essa portaria é do DINAI. Assim, a contribuição da CESP foi aceita e os valores de taxa de apreciação das TUCs no período de 1995-98 foram incorporados conforme a portaria do DINAI 815. Duas contribuições antes de relatar a situação específica das concessionárias. A CESP solicitou incluir no item ICLUSA na lista de TUCs a ser considerada no cálculo de apreciação dos ativos. Tal inclusão implicaria a indenização desse ativo caso não estivesse completamente depreciado. Ocorre que a ICLUSA é considerada ativa de navegação e não é passiva de indenização pois não se enquadra na definição da norma refletiva na resolução 596 em seu parágrafo 1º do artigo 3º. Isso aí ficou bem definido quando da venda da usina Três Irmãos que a ICLUSA foi separada como ativo de navegação. A CESP também pleiteou a inclusão da classe de custos socioambientais porém esses custos já estão contemplados pela EPA em sua avaliação o que torna dispensável a criação desse tipo de classe específica. por suas vezes as despesas socioambientais realizadas ao longo da concessão em princípio são de natureza de custeio e já estão incluídos nos preços das cotas das usinas prorrogadas e licitadas assim o pleito não foi acatado e por sua vez a DME já destaca que a usina que sua usina é regularmente avaliada pela VNR no âmbito das revisões tarifárias periódicas e portanto não há necessidade de revaliação uma vez que os valores são homologados pela NEO no entanto observa-se que o processo de indenização não faz ressalvo para usinas deconstitucionárias de distribuição e o decreto 7.805 e o artigo 10 da competência EPE para a realização de estudo e definição de VNR do subredimento segundo a CRM a metodologia considerando a nota técnica 388 de 12 e 30 de 14 considera os seguintes aspectos taxa de apreciação histórica as várias fases do projeto o cronograma de implantação real e as características individuais de cada gerador capturado pela EPE ainda segundo a CRM os investimentos realizados ao longo da concessão não referentes aos projetos base devem ser preferencialmente tratados devem ter preferencialmente tratamento distinto pois as divisões de classe de turco não se enquadram nas características das análises a serem realizadas por fim diante das contribuições das análises realizadas no âmbito da P71 a CRM propôs o seguinte diretriz para a metodologia de cálculo de apreciação subsidiar os estudos definição dos valores das usinas geradoras primeiro para o cálculo da depreciação acumulado nos projetos base das usinas hidrelétricas e termelétricas cujas concessões foram prorrogadas ou licitadas a metodologia já utilizada que aplica taxas regulatórias por classe de turco para o investimento posterior do projeto base preferencialmente a adoção de taxa de apreciação discriminada por TUC pois as metodologias aderentes às características do investimento realizadas se não haver informações suficientes para o cálculo de TUC utilizar as taxas regulatórias por classe deve ser respeitado o histórico das taxas de apreciação para cada TUC ou seja o ativo deve ser depreciado com as taxas de apreciação regulatórias aplicadas em cada ano de utilização do bem e as taxas de apreciação históricas no formato por TUC para usinas hidrelétricas e termelétricas deve ser disponibilizado pela ANEL para o público assim a P7114 da análise das contribuições foram acatadas ou acatadas porcialmente as contribuições sobre aprofundamento das análises a ponderação das taxas e a correção dos dados das taxas 95 a 98 as demais contribuições no total de 5 não foram acatadas em resumo conforme a conclusão da nota 137 de 16 da ICRM a metodologia de cálculo de depreciação acumulada com o uso de taxas de apreciação regulatória é consistente para o investimento posterior ao projeto básico objeto do decreto 7.850 devem ser adotadas preferencialmente as taxas de apreciação histórica tipo unidade de cadastro disponibilizado pela ANEL nos termos da minuta de resolução anexa por fim por fim entendo pertinente reafirmar que esse processo restringe apenas a definição de taxa de apreciação a ser utilizada no calco da depreciação acumulada dos investimentos de bem reversível passível de indenização ou reconhecimento da base tarifária avaliação de quais investimentos se refere aos bens reversíveis passível de indenização ou reconhecimento da base tarifária serão realizadas em processo específico nesse sentido as tabelas de apreciação contando o anexo da resolução podem conter TUCs que não se referem a investimentos de bens reversíveis diando o exposto considerando o resultado da audiência pública nº 71 e do que consta o processo em tela voto pela aprovação da minuta de resolução normativa anexo que trata da definição de metodologia de cálculo de depreciação acumulada das usinas de geração hidrelétrica e termoelétrica de energia elétrica excetuada aplicada aos investimentos do projeto básico para fim de indenização é o voto em discussão bem aqui eu acho que restou claro agora com essa informação adicional ao longo do voto especialmente do item 55 que aqui não estamos tratando que foi o objeto da sustentação oral outra oportunidade de processo foi incluído na pauta e da discussão aqui da classificação ou de rever a classificação que é feita para terreno e outras outras tuques para fins de cálculo da depreciação que está se disciplinando aqui é como calcular a depreciação nesse horizonte respeitado as classificações original então eu não tenho dúvida de que a forma como o processo acabou sendo instruído a começar pela nota técnica de alguma maneira induziu uma percepção que estaríamos aqui tratando da classificação e isso é que gerou aquela discussão eu acho que agora restou esclarecida que não estamos aqui mexendo naquela classificação original o que é que ele tem que ser objeto se for o caso e um outro análise e um outro processo ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator voto também com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa que trata da definição da metodologia de cálculo da depreciação acumulada das usinas de geração hidrelétrica e termoelétrica de energia elétrica excetuada aplicada nos investimentos no projeto básico que já foi feito para fins de idealização próximo item e aí Obrigado.